A história até agora, olha aí. A história do Novo Anel aí. A história do Novo Anel. A história do Novo Anel. A história do Novo Anel. Sauron deceived you into making the rings He tortured both you and your king Perhaps that pain Is what connects us I should have died With my family I thought you wanted revenge But there is only one way To close the circle To defeat Sauron The time has come for a new ring The world of men Is ending I have seen it I have felt it In the fires of Mount Doom A ranger And a wraith Bound together in death Craft the one thing that could challenge the Dark Lord A ring of power The power can blind those who seek it And even the strongest bombs can be broken The future I have seen cannot come to pass Kill it, Brimble Death calls to you again, Ranger How do you answer? Tell him Tell him This is beautiful Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor What's wrong, my love? The past is the past Nothing can be changed We must leave this place We can go What's who names The more it is No 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 Wake up, Dany 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 A esperança é para você. Ele chama seu nome... Dallion. Será que essa é a Muralha de Forstnor? Dallion. Calibri. Dallion. Dallion. Eu vou encontrar você. Nós devemos derrotá-la. Bom, então vamos lá. O final do Shadow of Mordor foi justamente o Talion... Nossa, como está escuro isso, gente. Provavelmente na edição não vai ficar tão escuro assim, mas aqui está... E o Talion... Nossa, mas está escuro demais. Ae, agora sim. E o Talion, ele pega e fala... Agora é a hora de um novo anel, né? E você começa exatamente... Nesse jogo aqui, você começa exatamente dali. Então... A gente começa exatamente dali, tá? Beleza, ok. Agora, quem é aquela sombra que levou? O Celebrimbor. E quem é essa voz? Será que essa voz... É a voz da Shelob? Espírito. Espírito, espírito. Uma dessas coisas parece a mim errado. Eu vou... Dallion. Dallion. Oh, oh, oh. Porque a única coisa que a gente sabe... É que... Alguma coisa levou o Celebrimbor. Estou dizendo que eu me enriquei um Draco! Eu realmente me enriquei! Ranger... Quanto vezes eu posso te dizer isso? Ranger... Eu não consigo entrar naquele modo Wraith, porque o Celebrimbor não está comigo. Vamos. Vamos. Mistérios aqui. Eu amo. Eu amo. Eu amo uma chance. Eu não posso encontrar uma chance que encontrar um rato morto próximo a você. Não, 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 não. Não, não, não. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Montalhão, me libera! Alguém está me enganando. Você vem longe. Você vai morrer! Você vai morrer! Oh, caramba! Sim, eu vou fazer novamente! O que eu quero é que você não está indo! Não, não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Eu nunca perco! Está claro. Vamos lá! Olha aqui onde eu estou! Alguém lembra que território é esse? Possivelmente Shalom Kill a brimbo What has been done to him? You've kept us waiting You've kept us waiting Free him Spider does not forfeit his grey ranger Not an as great as himself For it Look at him I called you here for a reason I called you here You will return him to me Now You are brave For a man But it is not your sword that will save him How much are you willing to sacrifice? To suffer I have given up Everything Not everything Not yet You want the ring You would give me the ring For the wraith And find myself beside him in your web I am Shiloh And I deal only in truth I wouldn't give it up either Why did they translate Shiloh to Larachna? It's strange Wait Time now Take your prize I'm impressed I'm impressed He must mean something to you Go to your puppet before he dies You have doomed us, Talia Her power was vast before And now you have given her mine And poured my life force into that ring Then we must take it back Then we must take it back Get off! Get off! The war you came to fight is not here The ring is lost Now So look To Minas Aethyl And the Dark Lord's armies that surround him Look To the Palantir Sauron Will not stop Until all of Middle Earth Is dominated The Palantir must be protected Ah Minas Aethyl Eu tenho que saber se a visão de Seelope mantém a verdade. Se essa cidade existe nos livros, realmente eu não lembro. A CIDADE NO BRASIL A planta aqui é nossa preocupação. Nós precisamos desistirá-lo antes de caer na mão de Sauron. Com isso, seus armados serão desistentes. A cidade não importa. Eu não deixarei que eles serão mortados como meus irmãos na planta. Nós precisamos fazer algo. A capitão deveria comprar os Gondorians sometime. E eles poderiam nos levar ao Palantir. Nós precisamos encontrar um worm e fazê-lo falar. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? Como os homens decidem quem é comum e quem é nobre? Eles são todos igualmente fortes. Eles estão comprando novos. Eles são precisados de um novo esvaios. Eles são precisados de um esvaios. Eles estão comprando novos e esvaios. Eles estão comprando novos. Eles estão comprando novos esvaios. Eu gosto do som do que. Este é o nosso pedaço, Troy! Aquele churrasco não era perigoso. Ele não deveria ter morto tão fácil. Eu espero que vamos fazer uma merda de alguém. Aquele churrasco de Capitão Orc. O Comandante, vamos lá. Você deve ter que manter sua boca feita. Agora está colocado em trás, em vez de onde lutar. Todo mundo riu. Foi valido para humilhar aquele glóbulo. Não é para mim. Eu não me mandei para ir de onde para não matar Manfield. Não se preocupe. Há muitos filhos de Manfield. Manfield! É o Grey Walker! O Dory estava morto! Ele é! Vem para o bão. Aos poucos eu vou pegando o jeito de novo aqui. Não parece bom para os Gondorians. Temos que nos ajudar. O Palantir é um artigo poderoso. Se tivéssemos possivelmos... Se tivéssemos... Podemos virar a luta. Novo modo de investigação... Que legal! Por que eles não se sentem em pink? Calma-se como um monte de caracol. O que estamos fazendo aqui? O que é que estamos aqui? Ornus, nós somos rearguardos. Rearguardos? Mas todos os bons... F***! Apenas dê-lo já! Apenas dê-lo. Precisamos targetar os capitães. Apenas dê-lo. Ele está perto. O mundo de Wraithwild vai revelar sua presença. Puxa, Krimp. Que bom! Apenas dê-lo. Apenas dê-lo. Apenas dê-lo. Apenas dê-lo. Apenas dê-lo. Tanto da emção, é tudo isso? É interessante sair das favelinhas e entrar em uma cidade, né? É torno e é branco. Eles chamam a Estona Veja. Você vê isso, então você vem correndo para mim. Não toque! Agora eu vou dizer isso de novo. Não toque! Se ele não te matar, então eu vou. Aqui não é um de nós que deve ser um mestre. Esse mestre é um mestre. Vamos pegar ele pelo alto. Por que a maneira que eu gostaria de pegar uma porta para a frente? A hora que vem para a companhia, nós conseguimos confirmar. Olha só! Olha só! Não! Eu já ouviu histórias sobre você e sua raiva. Histórias sobre como você não pode morrer. Bem, vamos descobrir se eles são verdadeiros. Puxa, Grimp. Fica atordoada após ataques furtivos, ok. Grimp. Nunca! Quero! Vem! 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 Ele está morto! Pressione para usar um novo equipamento O que eu peguei? Eu peguei uma adaga de nível 5, é isso? Nível épico? Não, é uma espada Espada comum, nível 5 Seria legal se desse para Comparar com... Ah, está aqui, equipado Nível 30 Ele é nível 1, tem 30 de ataque E o nome da espada é Urfael A espada... Era a espada de Talion em vida, beleza Se eu substituir por essa aqui de nível 5 Que é épico É a espada do domínio no homem Tem 37 de ataque corpo a corpos Ali à direita, menorzinho Diz a quantidade de dano que ela aumenta Mais 7 Ainda tem um desafio para obter nível 15 Recrute um orc de nível 15 ou superior Capitães ganham um nível automaticamente Ao serem recrutados Com essa espada, né? Beleza Maneiro Por que você está aqui em casa? Ela é tão pequenininha, né? Nós pensamos que estávamos mortos. Eu não sei onde você está, mas... Libera a área... Opa! Vamos lá, vamos lutar. A Arryn vai precisar de nosso apoio. Nós não podemos deixar ele fora daqui. Vá fora daqui, agora! Eu vou colocar você em casa! Isso é apenas como a visão de Shelob. Se a Força de Sauron derrubar a Galantia, todos da Média poderão compartilhar o mesmo fato. Tchau! Cuidado! Tchau! Tchau! Esses filmes estão em batidas! Dagon e seus lançarão estão em arena! Temos que ajudá-los! É maneiro que, à medida que eu vou ajudando os caras, eles vão se juntando, tá vendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eles estão se juntando a porta, saia! 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 Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Não, 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 Não! Não, não! 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 Pressione o botão exibido quando o círculo e o movimento estiver dentro do círculo destacado para contra-atacar, beleza. Ai, droga! Peguei o círculo! Você está inscrito! Ele não está chegando, hein? Joias podem ser colocadas nos espaços de um equipamento para gerar bônus. Caraca, que massa! Olha aí! Segure A para desbloquear. Cada tipo de equipamento pode ter uma joia. Segure A para desbloquear a joia na espada. Pressione A para colocar a joia. Ah, tá. Beleza. Aumenta a vida roubada em 2% com essa arma. Beleza. Vamos lá. Joia da vitalidade. Dá para remover a joia depois, se eu quiser. Se eu achar uma joia melhor, eu posso inserir a joia. Mas vamos para onde interessa, né? Eu tenho que fazer a missão aqui. Esses pulos são sombrios imretas da palantia. Mas podemos virar a Sauron. O Aide lhe permite localizar memórias e segredos perdidos em Mordor. O Aide lhe permite localizar memórias e segredos em Mordor. Ele permite localizar memórias e segredos em Mordor. O meu reino, mas algumas coisas permanecem. Estas são minhas barras, ainda escondidas da vista do Sauron. Lá eu vou te mostrar porquê devemos retirar meu reino. Pressione e abra missões. Descubra o antigo depósito de Celebrimbor e explora as memórias de seus conflitos passados com Sauron. E esse aqui é minha próxima missão. Tranquilo. Eu posso te mostrar como conquistar Mordor. Assim que mantém Gondor segura. Tem muito mais de pessoas... ... ... ... ... ... ... ... ... Tinha alguma coisa por aqui. Eu reconheço esse lugar há 40 anos atrás. Parece quieto. Em sombra do passado, descubra o antigo depósito de Kelenbrimbor e explora as memórias de seus conflitos. Encontre os túmulos antigos. Se algum lugar em Mordor está seguro de Sauron, são barros como estes. Lembre-se de que até os louros escutados só estendem tão longe. Mordor está seguro de Sauron. Mordor está seguro de Sauron. Nos maiores louros escutados aqui, protegidos por mágica poderosa. E usamos todas as nossas artes para trazer as virtudes dos Elves com nós enquanto marchamos. Mordor está seguro de Sauron. E você tinha o One Ring? Sim. Com isso, eu construí um armamento. Mordor está seguro de Sauron. Mordor está seguro de Sauron. Sauron está seguro de Sauron. Mordor está seguro de Sauron. Verdade. Tchau! Não entendi, eu apertei! Ah tá, você tem que apertar e segurar. Ah tá, você tem que apertar e segurar. Ah tá, você tem que apertar e segurar. O novo reino, o nosso reino, não está com sua luz. É perfeito. Ah tá, eu furo a 11, que massa. Viva novamente a história da Primeira Guerra de Mordor entre Kelly Wimbor e o Senhor de Escuro, completando as missões de Assombra do Passado. Olha aí, portal de Itilden, o portal está trancado por uma inscrição, encontre os restos de Itilden que estiveram espalhados pela região. O que importa é o Palantir. O que é o Palantir? O Palantir, o Palantir. O Palantir, o Palantir, o Palantir. Não fique em queimado. Não, 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 não. O Palantir, o Palantir. Puxa, eu veni. Cara, eu veni. Ah! 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 Oh! Hum! 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 O Tassol movimentos over there, mas... ...missão... 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 Caraca! Nós devemos investigar o grande hall, e segurar o Palantir. Hum! 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 Will this siege ever end? Or were we already dead, cursed to wait for your attempt? What God? ...missão... 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 Minna Zittil está sob cerco. Encontra o Palantir antes da queda da cidade. Vamos lá! Não há tempo. Nós só podemos tomar o maior valor. Nós estamos tomando tudo. Irid... Sacrifices must be made. I will not sacrifice our path to fear. Oh, there! Who are you? Baranar. This is the ranger... ...I was telling you about. Você spilled muito sangue para Minasitha. Não sei mesmo seu nome. Talion. Gondor agradece você, Talion. Mas precisamos de todos os guerras. Mas o Urux procuram o Palantir. Eles não vão parar até que seja lá. Onde está? Meu pai tem que escondê-lo. Não há nada seguro escondê-lo ou outra. O Urux vai te dar essa cidade para encontrar-lo. Estes são momentos desesperados. Mas nós não irá desistir e não irá desistir. Nós não irá desistir. Nós não irá desistir. Muita! Segura a porta! Eu devo abencar a porta. Lá vamos nós! Eu não vou deixar essa cidade caçar! Então, nós temos que obter o Palantir. É o único jeito. Não, não, não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não Se Minas Ipul caerá, então será apenas um tempo para encontrar a Palantia. Eu estava pensando em Gondor. Eu sei o que fazer aqui. Muitos atacadores, essas hordas são infinitas. Sauron's armadilhas se cresceram. Uma vitória convencional contra ele não será possível. Nós devemos segurar a palantia. A pressa continua! O que é isso? Não essa vez! A pressa continua. Por agora. Outro atalho vai seguramente seguir. Nós devemos voltar para a cidade de cima. Veja a Irdil e os outros. Não é suficiente para nos destruir. Sim. Eles quiserem eliminar a nossa história. Isso é muito perigoso. A palantia é poesão para os homens. Ninguém pode resistir a sua influência. Eu posso. Os homens antes de você pensaram o mesmo. E se eu fornecerá. Se eu fornecerá. Se eu fornecerá como eles foram. Mas se eu fornecerá. E se eu fornecerá. E se eu fornecerá. E se eu fornecerá essa guerra. E se eu fornecerá. E se eu fornecerá. Vamos lá. Agora sim.